Uma marca de veículos automotores das mais famosas do mundo, a Harley Davidson, acaba de se instalar na capital baiana. O Metanoia foi lá conferir. Um momento importante para a marca Harley Davidson na Bahia. É um momento importante para nós que estamos viabilizando a instalação dessa concessionária e é um ponto de partida. Acho que a Bahia merecia um empreendimento desse, a Bahia merecia a Harley Davidson aqui e a partir de agora os nossos clientes e amigos poderão usufruir do universo Harley Davidson mais perto. Olha, é muito bom para Salvador ter uma loja da Harley Davidson. Isso coloca a nossa cidade entre as principais cidades do mundo que possuem esse equipamento. Eu não tenho dúvida que para a economia de Salvador é importante. Nós vamos ser a porta de entrada do Nordeste dessa grande marca internacional. E, portanto, a gente fica muito feliz de ver empreendedores baianos investindo na Bahia, apostando em Salvador e trazendo uma coisa tão bacana aqui para a nossa cidade. A novíssima Harley Davidson de Salvador está na Avenida Paralela.